E aí rapaziada, Rodrigo de Lara aqui mais uma vez Pra gravar mais uma música pra vocês Esse é o canal que você aprende todo tipo de música E melhor pra você que está começando de uma forma muito mais simples Ou seja, não esqueça de se inscrever E não se esqueça, viu papai? Seja tudo bem, tamo junto! Um dia vestido, de saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira De ele se guardar Sentimento trilhado Morro que amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira De ele se guardar Sentimento trilhado Morro que amordaçado Morro que amordaçado Volta a incomodar Um dia perdido Um dia perdido E aí E aí E aí E aí E aí